Cês tão ligados que saiu o chaveamento da Libertadores 2022 e todo mundo tá se perguntando como os times brasileiros vão se comportar. Estamos hoje no PES 2021 pra descobrir quem será o campeão, quem será o artilheiro, líder de assistências e se vai ter um time brasileiro que vai passar vergonha nessa liberta. Só um foco no grupo 1 do Palmeiras, onde tem um independente petroleiro, ele é da Bolívia, mas não tem aqui no jogo, aí a gente substituiu por outro boliviano, o Bolívar. De resto, tá todo mundo certo, vamos lá pra cima! Como o PES não aceita que a gente não jogue com ninguém, escolhemos aí o Penharol, que é do grupo 7, onde não tem nenhum time brasileiro. Todas as partidas em modo treinador e aproveita pra deixar o seu palpite em quais posições os brasileiros vão ficar ao final de tudo isso. É só esquenta, hein? Empatamos aí com o Serro Portenho e se liga os Brazucas. O Boca bateu o Corinthians por 1x0 e mais abaixo o Flamengo no Maracanã tomou 2 da Universidade Católica. O Fortaleza, boa, no Castelão 1x0 pra cima do Aliança Lima. E mais brasileiros do outro lado, o Palmeiras 4x0 no Emelec, o Furacão tomou de 2 do Libertar na Arena da Baixada. E mais abaixo, o Galo perdendo também no Mineirão por 1x0 para o Independente Del Valle. O América surpreende, conquista mais uma vitória agora na fase de grupos. Terminou o primeiro turno, cara, 3 rodadas, mas ainda é claro, tem mais 3 jogos. A gente tá em terceiro, era bom se a gente classificasse, mas se não, também não tem problema. O Flamengo tá ficando de fora do grupo 8, olha só o vice-campeão. Palmeiras tá 100% no grupo 1. No grupo 2, o Furacão já tá praticamente eliminado, mas é claro, ainda tem muitas chances também, né, véi? Vai o Red Bull Bragantino, líder do grupo 3. No 4, o América vai surpreendendo e deixando o Galo de fora nesse momento. E no grupo 5, o Corinthians tá pau a pau, mas também tá ficando de fora, indo pra Sul-Americana. E no grupo 6, a mesma coisa aí com o Fortaleza. É isso aí, mano, bora simular os outros 3 jogos. Vai acabando aí a quinta rodada, agora vai faltar só mais uma pro fim. Nosso time até venceu por 1x0 e eu acho que a gente pode até se classificar com isso. Mas o que estamos curiosos pra saber é como estão os times brasileiros. Ó, o Penharol tá de boa em primeiro, o Flamengo ainda tem, nossa, o Flamengo já era, hein, mano. Tá com saldo negativo de menos 4, o Sporting Cristal em segundo tem um positivo. O Flamengo precisaria golear e ainda torcer contra o Sporting. No grupo 1, o Corinthians, o Palmeiras, aliás, já tá 100% classificado e em primeiro lugar. Já no grupo 2, o Atlético Paranaense tá na mesma situação com o Flamengo. 5 gols de saldo pro Libertar. No grupo 3, o Red Bull Bragantino tem 10 pontos, já tá praticamente classificado. Já tá, né, já que o terceiro colocado é o Estudiantes com 6. Grupo 4, América e Atlético Mineiro na liderança. Mas ambos podem sair, porém o Galo tem 7 positivo, o América tem 2 de saldo. Independente de o Vale, tem 0 e ainda tem chances. Já no grupo 5, o Corinthians tá, mano, dependendo de si, vai jogar provavelmente contra um dos dois primeiros e ainda pode avançar. No grupo 6, o Fortaleza, infelizmente, é o primeiro já garantido, eliminado aí dos Brazucas na fase de grupos. Terminou a última rodada, o Penharol venceu por 1x0 e a gente passou pra próxima fase. Agora é hora de conferir. O Corinthians empatou com o Boca e tá eliminado. Tá eliminado, mais abaixo o Fortaleza cumpriu bem a tabela, venceu seu último jogo, mas também já tava eliminado. O Flamengo venceu a Universidade Católica, mas tinha um saldo gigante pra tirar e também tá eliminado. Fora isso que o Palmeiras passou com 15 pontos, mais abaixo o Atlético Paranaense perdeu seu jogo e também foi embora. Assim como o Red Bull Bragantino perdendo o último, mas vai depender de alguns outros resultados. Já o Galo empatou e garantiu a vaga, mas além do Atlético empatar com o Independiente, acabou ajudando o outro time. O América passou de fase. Olha só, grupo 8, o Flamengo ficou em nono, terceiro aliás. Grupo 1, Palmeiras líder. Grupo 2, Furacão eliminado com 5. Grupo 3, o Red Bull passou ainda com 10 pontos. O Galo e o América avançam no grupo 4, graças ao empate do Atlético com o Independiente, deu vale. No grupo 5, o Corinthians eliminado e no grupo 6, eliminado também o Fortaleza. Vários times brasileiros já saíram. Conferindo a artilharia, depois que acabou a fase de grupos, o Hulk é o líder com 6 gols, o artilheiraço. Já nas assistências é do nosso time, hein? Do Bolívar, também do The Strongers, também do Boca, do River e do Sporting Cristal, ambos todos com 3 assistências. E o chaveamento ficou dessa forma no sorteio, ó. Vamos pegar o América Mineiro, o Palmeiras, o Serro, os outros brasileiros, o Galo, o Red Bull e o Bragantino. Só sobraram 3. Tá rolando aí o primeiro jogo das oitavas contra o América, mas como vocês bem sabem, a gente tá no modo treinador e a gente não tá interferindo em nada. Deixa do jeito que tá mesmo pra ficar tudo igual pra todo mundo. Primeira partida acaba 0x0. Palmeiras no Allianz Parque bateu o Serro por 4x2 no primeiro jogo e mais abaixo o Atlético Mineiro 1x0 pra cima do Red Bull Bragantino. Penharol elimina o América Mineiro com um gol aos 77 minutos do Gargano. O Palmeiras consegue passar pra cima do Serro Portenho 6x2 e o Galo goleia o Red Bull 4x1 no agregado. Os dois brasileiros que seguem pras quartas de final. Com isso o chaveamento tá dessa forma, se liga, Atlético e Palmeiras se enfrentam só um, então vai chegar pra semifinais e tem River vs Boca. Primeiro jogo das quartas no Eu Monumental, Boca 4x1 pra cima do River. Galo e Palmeiras no Mineirão ou na Arena MRV empataram em 1x1. Nosso time venceu 2x1 fora, a gente pode chegar até nas semifinais. Vai terminar a partida, o Sporting Cristal fez 1x0 e no finalzinho, mas é jogo fora de casa, né? Eles precisariam de pelo menos um segundo gol, o Penharol está nas semifinais. E os brasileiros, o Galo perdeu no critério de gols marcados fora de casa, o Palmeiras está nas semifinais. E o Boca avançou além também do Penharol e do The Stronger. Com isso, a semifinais tá dessa forma, Boca vs Palmeiras e Penharol vs The Stronger. A artilharia do momento, o Hulk tem 7 gols e o jogador rei do Boca, o Dario Benedetto, tá com 6. Já nas assistências, o melhor é do nosso time ao lado do Atuesta, do Palmeiras e do De La Cruz, do River Plate. Primeiro jogo das semifinais, 1x0, o Palmeiras lá no La Bombonera. E o nosso time perdeu em casa por 1x0 também. Acabou o jogo, o empate com o The Stronger nos elimina da Libertadores. Então, afinal, é esse time vs o Palmeiras ou Boca Júnior. Bora conferir então, mano. Será que o Palmeiras... Ih, foi eliminado. 4x2 pro Boca. Boca e The Stronger, Palmeiras e Penharol são eliminados. Vamos ver então quem foi o grande campeão. Boca Júnior, 3x0 na decisão, cara. E vamos ver a artilharia também. O melhor brasileiro ficou o Hulk com 7, mas o Benedetto do Boca marcou 8 gols. E o Dudu aí do Palmeiras ficou em terceiro com 5. Nas assistências do Boca, o Romero com 5. O melhor aí do Brasil é o Eduardo Atuesta. Eduardo Atuesta do Palmeiras com 4. Melhor do time brasileiro, né? Mas é isso, cara. Deu pra ver que teve várias zebras. Uma delas, o Flamengo, por exemplo, tido como um dos favoritos, ser eliminado na fase de grupos. Tamo junto e até a próxima!